Olá, estudante da segunda série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o To Be Going To, que é utilizado para falar sobre planos futuros e aqueles planejamentos que a gente pode fazer para o feriado. Sendo assim, pensa aí, você viaja nos feriados? Se não viaja, o que gosta de fazer? É o que vamos aprender então aqui neste vídeo. Lembrando sobre o teu acesso à plataforma Inglês Paraná, que deve sempre ser feito através do seu login arroba escola e a tua senha, tá bom, pessoal? Vamos então nos localizar dentro da plataforma? Estamos aqui, olha, no nível 3, unidade de número 4, lição de número 3, discutindo os planos para o feriado. Este vídeo, então, engloba as atividades número 3, 4 e 5, gramática futuro com o Be Going To, expressões utilizando o tempo para pensar e a tarefa final, discutindo os planos para o feriado. Vamos começar então a conversar aqui justamente sobre o futuro com o Going To. Este tempo verbal é utilizado para falar sobre planos futuros, coisas que você tem certeza de que vai acontecer. Só não vai acontecer mesmo se algo muito aquém acontecer e não permitir, né? Mas é justamente esse o contexto. No que diz respeito à estrutura, sempre teremos um verbo To Be, que eu coloquei aqui em vermelho, Am, Is ou Are, sempre seguindo aquela regra do seu pronome equivalente, né? I am, you are, he, she, it is, e por aí vai. Sempre tem o Going To e o verbo que vier depois do To, o verbo principal da frase. É essa estrutura. Se porventura você for formar uma pergunta, o verbo To Be, seja ele qual for, precisa vir antes do sujeito e se for negativa, basta você colocar o verbo To Be na negativa. Então, por exemplo, I am going to travel on my vacation. Eu vou viajar nas minhas férias. Sobentende-se que está planejado, está tudo certo para onde eu vou, passagem, acomodação, está tudo certinho, tá ok? Se fosse negativa, I am not going to travel. Segundo exemplo, Jason is going to see a movie tonight. O Jason vai assistir um filme hoje à noite. E se fosse uma pergunta, Is Jason going to see a movie tonight? É só você inverter ali a posição do verbo To Be com o sujeito. My friends are going to dance at the music festival. Os meus amigos irão dançar no festival de música. Então, eu tenho o verbo To Be mais o Going To e depois do To você coloca o verbo principal. Beleza, gente? Então, essa daqui que é a estrutura do To Be Going To utilizado para planos futuros. Ok. Expressões para usar o tempo para pensar antes de falar. Então, vamos supor que alguém lhe fez uma pergunta e você quer um tempinho para pensar antes de dar a resposta ou falar qualquer coisa. Let me think. Deixe-me pensar. Let me see. Deixe-me ver. Let's see. Vamos ver. Daí você vai e fala. Well. Bem. Daí você diz também. E aqui temos alguns sonhos que a gente pode utilizar. Hum. Ah. E daí você vai e fala aquilo que você tenha pensado, que você pretendia falar. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre expressões, no que diz respeito a pensamento, feriados e o futuro com o To Be Going To. Espero que tenham gostado. Bye, bye.